Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Márcia Valéria. Sejam bem-vindos ao segundo ciclo de palestras, ciclo internacional de palestras do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro. O projeto de extensão Igrejas Históricas, que eu coordeno na Unirio, traz hoje mais um dia de palestras, mais um dia em que nós vamos ter uma conversa sobre Arte Sacra, História do Rio de Janeiro. Então, sejam muito bem-vindos e um bom trabalho para todos nós. Passo a palavra agora à professora e museóloga Fátima Caraza. Fátima, boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Em nome do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, nossos diretores, Cônigo Cláudio dos Santos e o Padre Vanderson, e também a museóloga Margui Martins aqui presente. Todos sejam bem-vindos, que a gente tem uma tarde maravilhosa. Eu gostaria de chamar como moderadora a Poliana dos Santos. Ela é museóloga pela Unirio, mestre em museologia e patrimônio pela Unirio Marche e doutoranda em museologia e patrimônio também pela Unirio Marche. Ela possui curso de iconografia e iconologia pela PUC-Rio e curso técnico de conservação e preservação e restauro de pinturas pela Faculdade São Bento do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Poliana. Obrigada, professora Fátima. Boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui no Seco de Palestras. Obrigada por comandante, professora. Professora Márcia, professora Fátima. Agradecer ao Museu da Arquidiocese do Rio de Janeiro também, por estar participando desse evento. E agora vou chamar a professora Márcia para falar um pouquinho do projeto, um pouquinho da pesquisa. Boa tarde a todos e uma ótima tarde de trabalho para todos nós. Obrigada, Poliana. Então, muitos ao longo desse ano, 2020 e 2021, estamos hoje, 3 de julho, fazendo esse trabalho, que era semanal, depois passamos esse ano quinzenal. Então, eu tenho muita honra de ter sido convidada pelas museólogas, Fátima e Marli Martins, para participar da organização desse ciclo e trazer a contribuição acadêmica da Unirio, junto ao meu projeto de extensão, que nós fazíamos até a pandemia, realizávamos visitas mediadas nas igrejas. E daí, com o período pandêmico, nós suspendemos as atividades e acompanhando o calendário, nós fomos fazendo pesquisas, levantamentos, a partir do trabalho que nós desenvolvíamos. Na verdade, os volumes que a professora Miriam Ribeiro havia feito sobre as igrejas no Rio de Janeiro serviu de base para o nosso trabalho. Eu iniciei esse projeto em 2013, o ano da Jornada Mundial da Juventude, e, desde então, nós buscávamos mais informações junto aos responsáveis de cada igreja, de ordem terceira e irmandades, e possibilitar aos alunos, meus alunos de História da Arte, de Museologia, Turismo e Biblioteconomia, possibilidade de aprofundar nessas investigações. Então, ao longo desse período, outras graduações foram se agregando, se associando, e a gente possibilita esse diálogo interdisciplinar, com os graduandos de História e de Arquivologia. Então, hoje, nós, como equipe da organização, e eu em particular, estou muito contente por ter aqui essa mesa com alunas da graduação, que vão mostrar um pouco desse percurso, dessas pesquisas, dessas investigações, e desse aprendizado, dessa troca. Então, gostaria de manifestar aqui o desejo, que em nome da Unirio, em nome da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, agradecer esse empenho dessas jovens alunas, de compartilhar com vocês essas investigações, e mostrar, de fato, o nosso desejo de estudar, de nos aprofundar no estudo da história da arte, arquitetura e arte sacra no Rio de Janeiro, e devolver, de fato, à sociedade todo esse conhecimento, que é isso, e a ideia da extensão, de passar isso através das redes sociais, nós postamos no Facebook e no Instagram, e, quem sabe, assim que pudermos retornar presencialmente, receber todos vocês para as nossas visitas. Muito obrigada. Passo a palavra agora, então, a Poliana, que vai fazer a apresentação das graduandas. Obrigada, professora. As primeiras graduandas apresentavam-se a Catarina Rocha, que é graduando em museologia, orientando a professora Márcia, e voluntária no projeto de pesquisa sobre as igrejas históricas, e a Giovana Perroni, que também é graduando em museologia, e voluntária também no projeto de pesquisa de igrejas históricas, elas vão falar um pouquinho sobre a igreja da Santa Cruz de Militares. Agora, eu passo a palavra para as meninas. Boa tarde a todos. Eu vou começar a compartilhar a apresentação. Estão dando para ver? Está abriu. Está abriu. Vamos falar sobre a igreja Santa Cruz de Militares. Nós pesquisamos ela por meio da Emerioteca Digital, da Biblioteca Nacional, pelos periódicos de Gazeta de Notícias, Jornal do Brasil e o País, entre os anos de 1930 a 1940. Catarina. Boa tarde a todos. Eu vou falar sobre um pouco de como foi obtido o terreno da igreja e de como foi a sua construção e a importância dela. A igreja, ela foi construída em um local onde já havia uma pequena fortificação, que era chamada Santa Cruz, e ela foi dada pelo governador da capitania, Capitão Moro Martim, e ela se tornou uma capela para adorar a Santa Cruz e sepultar o corpo dos soldados que serviram na vila de São Sebastião do Rio de Janeiro. Em 1716, todo o terreno foi adquirido por meio, pela Sesmaria, pelas Irmandades da Santa Cruz dos Militares e de São Pedro Gonçalves. Foi dado pelo governador da capitania do Rio de Janeiro, General Francisco de Itavora, e por carta régea, no dia 3 de outubro de 1722, Dom João V confirmou a Sesmaria, a Irmandade da Santa Cruz dos Militares. Nos anos de 1734 até 1737, essa igreja foi catedral da cidade do Rio de Janeiro, foi sede da sua diocese. A igreja como a gente conhece hoje, ela começou a ser construída em 1770, quando a capela começou a ficar muito pequena para abrigar em todos os fiéis. As obras demoraram mais ou menos, mais de 30 anos para serem concluídas, e no dia 28 de abril de 1811, ela foi inaugurada com uma missa, onde o príncipe regente, Dom João, compareceu. No dia 3 de dezembro de 1828, o imperador Dom Pedro, ele concedeu o título Imperial à Irmandade da Santa Cruz dos Militares, e esse título permaneceu durante a posse de Dom Pedro II, que também com a Irmandade. Pode passar, Micheletti. Está picotando para mim ou para todos? Para mim também. Repete a última frase, Catarine, depois da missa, desculpa. Não, no dia 3 de dezembro de 1828, Dom Pedro concedeu o título de Imperial à Irmandade da Santa Cruz dos Militares, e esse título permaneceu durante a posse de Dom Pedro II, que também consagrou a Irmandade. Agora, passando à arquitetura da igreja, durante a pesquisa, em uma ocorrência do dia 29 de outubro de 1892, no Jornal do Comércio, foi possível encontrar uma ocorrência muito grande falando sobre toda a história da igreja e, inclusive, falando sobre a história dela. Essa descreve a igreja com grandiosidade e detalhes. Se inicia pela parte externa, falando da fachada, que tem estilo barroco, mas com gosto claro. Nessa fachada estão presentes dois corredores dadrilhados na entrada da igreja, um grande portão, das duas portas da igreja, quatro nichos em que os dois de cima contêm estátuas. O atrio é todo gradeado de fé, com símbolos e preso a pilastras de pedra, com um portão ao centro e dois penórios aos lados que contém o símbolo da igreja, que é a cruz arvorada no Monte Calvário. Passando para a parte interna da igreja, o altar mor, ele é ocupado pela cruz do Monte Calvário e pelas imagens de Nossa Senhora da Piedade, Coração de Jesus e Nosso Senhor do Desagrado, que é uma imagem muito importante para a Igreja Santa Cruz Militar. No altar de igreja se encontra a imagem da Nossa Senhora das Dores e no altar esquerdo do Pedro Gonçalves. Na capela mor, tem uma obra de Itália que mostra os martírios da paixão de Cristo e a sua morte. Por último, a nave que tem troféus e instrumentos militares. Pode ir, Catarina. E aí, no dia 28 de abril, a gente achou uma ocorrência do Jornal do Comércio que o escrivão interino José Victorino Coimbra, ele publicou no jornal um artigo onde ele convidava todos os fiéis que se sentissem interessados em participar para comparecer à igreja no dia 4 de maio, às 10 horas da manhã, porque eles queriam que a igreja fosse engessada. Então, quem quisesse propor ideias para a nova reforma seria bem-vindo, mas quem quisesse fazer algo de fato, reformar, teria que levar o próprio material e estaria na conta da pessoa. Então, seria da benevolência do próprio fiel. E aí, logo em seguida, ele deu uma pequena lista sobre o que eles queriam que fosse reformado. Por exemplo, eles queriam que o teto e a parede de gesso fino e cola pelinha, barras de óleo fingindo ser mármore azul, portas e janelas de óleo fingindo ser de madeira amarela e o consistório da sacristia corredores e a frente da igreja, eles queriam que fossem revestidas de caldo e pedra. Pode passar. Essa é a nave da igreja agora. Passando para outro tópico, ainda na ocorrência encontrada no Jornécio dia 29 de outubro de 1892, na ocorrência tinha várias outras informações inclusive informações sobre os retratos que estão na igreja. Escolhemos três retratos para apresentar aqui, começando pelo retrato do general Severiano Martins da Fonseca, o barão de Alagoas. Ele teve o retrato feito porque ele foi um dos irmãos mais devotados para salvar a irmandade de uma crise que já se arrastava há anos, que provavelmente era um problema com a distribuição de pensões. Em 1883, por sua ajuda, a crise chegou ao fim e um retrato seu foi feito. Passando para outro, o senhor conselheiro Alfredo Rodrigues Fernandes Chaves teve seu retrato feito também porque em 1886 a irmandade foi dispensada do pagamento duplo de imposto predial por um alto legislativo dado a irmandade foi agradecer aos deputados Pautino e Carlos Castrioto, eles disseram que a ideia na verdade não foi deles e sim do senhor conselheiro Alfredo Rodrigues Fernandes Chaves. Pelo ato de benevolência dele, a irmandade decidiu fazer um retrato seu e o retrato foi inaugurado dia 21 de setembro de 1887 no dia de exaltação da Santa Cruz. Por último, o retrato do conselheiro Rui Barbosa, o motivo do seu quadro ser feito foi muito parecido com o do senhor Alfredo Rodrigues Fernandes Chaves, foi em 25 de maio de 1890 a mesa ativa conseguiu uma dispensa do pagamento do imposto predial pelo governo provisório. Por isso, decidiram fazer um quadro também do Rui Barbosa. Além dos quadros, também é interessante adicionar que uma estátua foi inaugurada também. Depois da morte do senhor Dom Pedro de Alcântara Dom Pedro II no dia novembro de 1891 teve uma sessão extraordinária no dia nove de dezembro de 1891 que decidiu além de receber celebrar missas pelo seu falecimento decidiram também fazer uma estátua de mármore em que o segundo era representado como marechal. Essa estátua foi colocada com outros irmãos benfeitores. Passando agora para acervos infelizmente algumas das descobertas que foi possível fazer nos periódicos também incluem perdas começando pela venda e uma das ocorrências do doutor José Mariano que ele é o último integrante da liga de defesa estética do Rio de Janeiro ele fala que algo na Santa Cruz de Militares ocorreu e foi pior do que a que houve na fachada da Nossa Senhora do Carmo e esse acontecimento foi a venda particular de várias peças da igreja e isso incluía o retábulo tribunas balaustradas do coro e também todas as peças de talha que a igreja mandou pelo mestre Valentim por isso o doutor José Mariano Filho faz no final desse apelo para que o governo e as cidades preservem mais o que tem e não queiram mudar tudo houve também um incêndio na madrugada de 29 de agosto de 1923 e esse incêndio destruiu completamente o trono e o altar morto da igreja mas o culto ao divino que iria acontecer não foi cancelado o motivo foi que três imagens foram salvas durante o incêndio e não foram destruídas as imagens foram nosso gravo sagrado coração de Jesus e Nossa Senhora da Piedade eventos importantes foram descobertos começando pela festa comemorativa da agregação à Basílica Vaticana e dos seus tricentenários numa ocorrência de 9 de setembro de 1923 foi possível descobrir esse evento em que isso ocorrido foi inaugurado de armas da sua santidade Papa Pio XI além disso na sacristia da igreja foi também inaugurado o retrato da sua santidade Papa Pio XI e também foi inaugurado relativas às indulgências concedidas à igreja ainda no mesmo ano dia 21 de setembro de 1923 houve outra ocorrência anunciando que ainda em comemoração ao mesmo evento uma moeda com uma cruz simbólica foi inaugurada para comemorar a agregação à Basílica e além de os irmãos da igreja Santa Cruz Militares receberam um livro com a história da igreja passando para outro evento evento que teve uma matéria de título Asas Maravilhosas esse foi a visita do Plus Ultra o Hidro Avião em que os aviadores Ramon Frango e Júlio Ruiz de Alda Micheles visitaram a igreja Santa Cruz Militares recebidos com uma missa em que compareceram também a comissão dos sacerdotes foi uma missa um grande evento que a igreja Santa Cruz Militares organizou com a comissão e no final foram dados aos dois aviadores medalhas de ouro oferecidas pela igreja Catarina pode um outro evento interessante foi que quando o general Osório que era o presidente honorário da sociedade rio-grandense ele faleceu em 1887 a irmandade guardou o corpo dele embalsamado que no dia 3 de dezembro de 1887 esse corpo ele foi teve um evento e esse corpo foi translado solenemente e ele foi colocado em uma pequena capela que foi preparada especialmente para essa ocasião à direita do couro e no dia 21 de julho de 1891 o corpo ele foi transportado para uma cripta que foi construída na base de um monumento erguido na praça 15 de novembro feito por Rodolfo Bernardelli outro evento também interessante foi uma procissão que teve um translado de imagens no dia 2 de maio de 1915 o Gazeta de Notícias publicou um artigo dizendo que naquele dia haveria uma procissão que sairia da Arquicatedral do Rio de Janeiro para transferir diversas imagens que estavam no local para o Santa Cruz dos militares e aí eles informavam todo o trajeto que seria feito que seria a Catedral que na época era na Nossa Senhora do Carmo passaria pela Rua 7 de Setembro a Avenida Rio Branco Rua do Ouvidor a 1º de Março até chegar na Santa Cruz dos Militares e após a chegada das imagens seria realizado o TD1 as imagens eram a Nossa Senhora da Piedade Nossa Senhora das Dores Sagrado Coração de Jesus e Santo Antônio e as Três Marias de Deus aqui nesse slide ainda é possível ver a obrazão que foi inaugurada durante a festa comemorativa e a agregação da Basílica e com a inscrição que era agregada a Basílica Vaticana e a indulgência plenária cotidiana a placa consta o nome do Marechal de Osório que está na igreja e além disso foi também perceber a importância do para a igreja em uma ocorrência do dia 1º de setembro de 1922 houve uma notícia sobre a sua morte à borda do Marcília em que constava todos os processos que iam acontecer em razão da sua morte a Santa Cruz Militares ocorreu com grande importância nessa notícia porque logo que saiu chegou a urna ela foi direcionada a Santa Cruz Militares de Portejo Fúne acompanhada de muitas pessoas importantes como o Presidente da República o Ministro da Marinha Comissão Senado Câmara e Supremo Tribunal além da Precesa Dona Maria Pia e seus dois filhos Dom Luiz Gastão e Dom Pedro Henrique antes mesmo de chegar na igreja a urna do Conde Dã a Arte de Março a rua contra Cruz Militares já estava cheia de pessoas presentes a assistir a homenagem que seria feita a ele quando chegou na igreja a urna foi receber toda a irmandade segurando velas litúrgicas para receber o seu corpo a urna foi colocada na igreja num local como Vila do Negro franjas douradas e rodeada por seis castiçais grandes aperta pela bandeira monárquica o capelão da irmandade foi pessoalmente na missa e a urna ficou disponibilizada na igreja por um tempo até deliberação da urna aqui a placa que está na igreja falando que lá esteve a urna teve o resto mortais do Conde Dã na igreja e essa foi a Santa Cruz Militares muito obrigada a todos muito obrigada meninas parabéns foi muito tranquilo foi muito bom vou deixar fazer as considerações no final até porque eu tenho um carinho apreço pela Santa Cruz Militares no trabalho do Estado então um carinho especial por essa igreja agora para fazer a segunda apresentação da tarde vou chamar a Gisele Bastos é graduando em museologia orientada pela professora Marcia Valéria a pesquisa dela está relacionada com o retrato do Marcelo Moura de Aguiar que está no acervo artístico da São Francisco de Paula e ela também é voluntária no projeto das igrejas históricas Gisele a palavra é sua agora obrigada boa tarde eu me chamo Gisele vou apresentar aqui está dando para ver sim Gisele abriu direitinho pode continuar é o tipo da minha pesquisa é Marciano de Aguiar Moreira Igreja São Francisco de Paula e aí eu vou fazer eu vou apresentar um pouco a igreja para quem não conhece a Ordem Terceira de São Francisco de Paula foi fundada no Rio em 1754 pelo Bispo Dom Frei Antônio do Desterro Malheiros e dois anos depois ela passa a ser chamada pelo nome atual que é a venerável Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula mas nesse período eles não tinham um espaço físico e eles utilizavam o espaço da Santa Cruz Militares para realizar as celebrações esse espaço físico começa a ser construído em 59 e a fachada fica pronta em 1801 mas ele só fica o espaço físico inteiro só fica pronto na década de 60 essa é uma imagem da igreja entre 63 e 66 e essa é a fachada atual da igreja o projeto da igreja foi feito pelo português Manuel Alves Setúbal a igreja foi inspirada na igreja de São Francisco de Paula de Lisboa ou seja ela tem uma arquitetura tradicional portuguesa em estilo pombalino e a portada original barroca foi substituída pela neoclássica que foi feita pelo Antônio de Padua e Castro durante o período das grandes reformas da igreja que foi entre 55 e 65 em relação ao interior a igreja é revestida por talha neoclássica e com decoração recocó que cobre todas as superfícies o arco cruzeiro da igreja foi reformado por Antônio de Padua e Castro entre 55 e 65 e ele adicionou um relevo cujo tema é apoteose de São Francisco de Paula porque ele estava insatisfeito que o arco cruzeiro da igreja não conversava com a história que ela contava os vitrais se eu não me engano são quatro vieram de Munique na Alemanha e representam a vida de São Francisco de Paula e foram desenhados por Thomas Driengli não sei falar esse nome o estilo predominante da igreja é o estilo barroco na Capela Mó e inicialmente foi elaborado por Mestre Valentim finalizado por Antônio de Padua e Castro e o altar Mó é escalonado com decorações em estilo rococó essa é uma foto do interior a igreja tem uma capela também que a sua obra decorativa representa a última fase do trabalho de Mestre Valentim porque ele morre em 1813 que é o ano que a capela fica pronta essa capela homenageia Nossa Senhora da Vitória e sua decoração predominante é o rococó que é a talha dourada sobre o fundo claro o altar é ladeado por colunas salomônicas e na capela você também pode encontrar pinturas do artista Manuel da Cunha e essa é a imagem da capela mas a minha pesquisa é voltada para o acervo de arte sacra de São Francisco de Paula que nos corredores laterais da nave central da igreja eles reúnem as obras que foram recolhidas pela ordem durante os seus anos de existência e entre uma dessas obras no lado esquerdo é possível encontrar o retrato do irmão corretor graduado e jubilado Marciano Jaguar Moreira que foi pintado pelo Rodolfo Chambelan em 1925 e é o objeto dessa pesquisa e o objetivo dessa pesquisa era descobrir os motivos que levaram Marciano a ser homenageado pela igreja quem era o Marciano qual foi a sua importância a metodologia foi o levantamento na hemeroteca digital da biblioteca nacional eu busquei pelo termo Marciano Jaguar Moreira entre parênteses entre as décadas de 1880 e 1930 nos periódicos do país e Jornal do Comércio a pesquisa começou em setembro de 2020 e terminou em março desse ano terminou em muitas aspas porque eu pretendo continuar mas eu também fiz um levantamento em sítios de pesquisa arqueológica genealógica para descobrir documentos sobre ele sobre o nascimento dele sobre a família e depois eu fiz uma sistematização em tabela com tudo que eu encontrei e os resultados foram que Marcelo Jaguar Moreira nasceu em 5 de junho de 1855 no Rio de Janeiro se formou em engenharia civil pela escola politécnica e inicialmente se dedicou ao trabalho ferroviário em um primeiro momento na estrada de ferro Dom Pedro II e depois na central do Brasil onde ele virou diretor e em 1932 ele foi agraciado com a comenda oficial da legião de honra pelo governo francês por aproximar os interesses entre a França e o Brasil também tem muitos outros resultados sobre o que ele fez na vida dele mas aqui eu resolvi focar na importância dele para a igreja em relação à igreja em 1914 ele foi nomeado corretor administrativo da igreja e o quadro foi inaugurado em 6 de dezembro de 1925 e eu encontrei a ocorrência que noticia esse é o retrato que eu inclusive ainda não pude ver em 1926 o Marciano recebe uma distinção do superior da ordem dos mínimos da cidade de Paula na Itália em 1926 ele também funda a escola de catecismo e religião da ordem que fica localizada na rua de Neroa Canabarro se eu não me engano era onde ficava o hospital da igreja e em 1931 ele encomenda o órgão da igreja com o italiano Giuseppe Petillo e esse órgão ainda está lá até hoje e mais alguns acontecimentos em 1932 o Papa Pio agracia a Marciano de Aguiar Moreira com a comenda da ordem de São Gregório Magno em 1934 ele é agraciado pelo governo português com o grau máximo da ordem militar de Cristo e ele vem falecer em 23 de maio de 1989 em sua nota de falecimento publicada no Jornal do Comércio eles elogiam a administração do Marciano na ordem terceira dos mínimos em São Francisco de Paula e descrevem como a de mais prosperidade que tem tido essa importante e tradicional instituição religiosa e como conclusão eu queria dizer que eu fiquei muito satisfeita com os resultados dessa pesquisa eu consegui encontrar o que eu procurava e muito mais foi muito gratificante para mim porque foi minha primeira experiência com pesquisa e fez eu me conhecer muito e decidi que é isso que eu quero continuar fazendo e foi muito divertido também porque era como viajar no tempo porque eu estava em contato com periódicos antigos e eu tenho muito interesse por isso então foi muito divertido também e é isso Gisele tampa o recorde Gisele porque relaxar eu falo muito rápido não dá porque a voz é relaxada pode relaxar para entre amigos agora tem essa apresentação vai ser da graduanda Tamiris de Lourenço de Avelar e Silva que é graduada em Miseologia orientada pela professora Marcia Valeria o seu TCC é a pesquisa que ela está fazendo sobre a igreja e os santuários de Nossa Senhora do Loreto e ela também é voluntária no projeto de pesquisa igrejas históricas Tamiris a palavra é sua obrigada boa tarde a todos vou começar a compartilhar minha tela boa tarde meu projeto minha apresentação é sobre a igreja de santuário da Santa Ana de Lourenço e é um recorte do meu TCC estão todos na minha tela então a gente está vendo só tem que botar em tela cheia para a gente estar aparecendo por uma agora tá agora tá então eu vou começar falando histórico a história da capela começa em 1568 quando eles criam uma capela que era denunciada de Lourenço justamente pela distância da freguesia na história da presticação porque nessa época a freguesia o bairro como conhecemos hoje era um distrito de Irajá que é onde fica essa igreja e justamente por já ser muito habitada e por Irajá ser longe as pessoas estavam desistindo de fazer sacramentos que a região pressupõe né aí a partir de 1661 eles criaram a paróquia nessa mesma capela e foi sede até 1664 então quando criaram a paróquia a freguesia criaram o bairro da freguesia da Nossa Senhora de Lourenço de São Antônio que é a atual freguesia o que permitiu um desmembramento da freguesia da história da prestação em Irajá e aí a construção da igreja matriz foi em 1664 nas terras do Padre Manuel de Araújo então aqui eu falo um pouquinho do histórico das reformas então a primeira igreja arruinada mas eles arremiam outra no mesmo lugar em 1667 e aí em 1730 eles começaram a construção de uma nova igreja que é onde fica atualmente que é na ladeira da freguesia sendo finalizada entre 1764 ou 1797 porque o ano ainda é meio incerto em 1920 o Papa Benedito XV declara Nossa Senhora de Loreto como Padre Maria da Aviação então em dezembro de 1970 como são 50 anos de Nossa Senhora de Loreto como Padre Maria da Aviação a igreja é levada ao título de santuário nacional de Nossa Senhora de Loreto tá a importância para a comunidade então quando foi criada como eu já disse a igreja era uma forma de população de Acarapaguá não desistiu dos sacramentos e fosse sempre a missa ficava mais perto e desde 1921 a igreja é servida pelos padres de Barnabitas então consigo eles trazem a catequese a ciência social religiosa e a difusão da doutrina católica e a afibitização então Loreto tem muito essa vertente social tanto tanto pelos próprios padres ensinos próprios pastorais quanto os movimentos e também tem uma escola paroquial lá dentro que atende de primeiro ao quinto ano então aqui é um pouquinho mais do que eu já falei eles têm uma associação também que são amigos de Betânia que eles ajudam e durante uma coisa que eu acho muito legal que durante a pandemia quando estava em isolamento absoluto eles passaram pela rua pela rua da freguesia aqui no bairro e promoveram adorações ao Santíssimo e também fizeram várias missões online e mesmo com o retorno nas missões presenciais elas ainda se montaram é a igreja é barroca mas desde desde que foi criada passou por várias reformas nos anos de 1896 em 1936 são as principais em 1986 foi ordenada uma restauração pelo padre Sebastião que até o ano passado era nosso paroco até mês passado na verdade e foi planejado pelo Monserro Guilherme Schubert com supervisão da arquidiocese do Rio de Janeiro porém a segunda torre que foi inserida numa dessas reformas não foi derrubada então se mantém ainda agora então tinha arquitetura estilo barroco porque reformaram o conjunto arquitetônico aí hoje a ladeira de freguesia contou não só com a igreja como com o conjunto arquitetônico então tem o Loretão que foi inaugurado em 1984 como ginásio e foi revertido em templo para poder dar mais conforto aos férios e ele normalmente usa com as missões dominicais de grandes celebrações e o CEPAR que é um espaço de estudos paroquiais mesmo e o próprio CEPAR já possui uma capela que são para reuniões mais para adorações reuniões mais de movimento tem menos gente aqui são algumas fotos essas essa aqui elas são a sua esquerda são das festas da perdoeira então o santuário na cidade de Loreto como vocês podem ver ele está todo todo decorado porque isso foi inclusive uma coisa que eu achei muito legal colocar porque foi uma promessa que fizeram e aí a graça foi alcançada e colocaram e decoraram o santuário inteiro não só o santuário como também o templo Loretão então aqui na sua esquerda você vê a igreja na cidade de Loreto que hoje é o santuário e o templo Loretão decorados aqui no centro tem uma foto do Loretão que é onde ocorrem os ministros dominicais e foi o dia que eu tirei essa foto aqui o exterior da igreja com as duas toras que é como ela se preserva atualmente e aqui tem mais uma foto do altar mais de perto aqui nós podemos ver ao centro Nossa Senhora de Loreto uma imagem que foi completamente pintada na mão aqui chega a parte que eu queria me estender mais um pouco ela foi tombada pela Unepac em 2001 porque por razões históricas e razões arquitetônicas mas foi tombada somente a igreja então assim foi tombada somente a igreja e por ser santuário assim não tombaram o complexo inteiro não tombaram o Loretão não tombaram o CEPAR não tombaram somente o santuário e a nível estadual porém como eu disse anteriormente é provisório então no processo de tomamento eles priorizaram justamente a história e a arquitetura da igreja e ainda não obteve o tomamento definitivo que é justamente o que eu vou trabalhar no FCC o porquê que a Loreto não é mesmo sendo tombada ela ainda não é ela ainda não é definida como não é definida como patrimônio pela própria pela própria comunidade e também não é tombada definitivamente pelo Unepac então aqui eu trabalho um pouquinho da importância do tombamento reconhecimento da igreja como patrimônio pela comunidade então ser reconhecido como patrimônio pelo Unepac faz com que preserve suas características barrocas uma vez que essa foi mencionada no processo de tomamento então eles não conseguem mais fazer diversas modificações o que permite que a arquitetura seja seja preservada como como era inicialmente e muita muita gente no Loreto tem uma ligação afetiva com a igreja mas não sabe que ela é patrimônio ainda e é justamente uma coisa que eu quero difundir mais porque eu acredito que quando a pessoa entende que o lugar que ela está não é só a igreja como também um patrimônio então também uma ligação não só tem uma ligação afetiva como também tem ligação tipo ah nossa o lugar que eu estou é patrimônio então vou cuidar melhor dele e é justamente isso que eu quero trabalhar a valorização do espaço que é declarado patrimônio é parte dos próprios porque a própria igreja já tem uma uma equipe que trabalha nessa questão de valorização só que ainda é muito restrita a movimentos como o EAC que é o encontro jovens com Cristo e o AJC que é o encontro o EAC que é o encontro de adolescência com Cristo e o AJC que é o encontro jovens com Cristo também permite o reconhecimento histórico da igreja que frequentam e acho que justamente por ter esse reconhecimento histórico também ajuda essa questão de da valorização e tudo mais a equipe dos quadros do santuário inclusive tem me ajudado muito nesse processo que a principal representante que está comigo deles é a Júlia inclusive eu deixo aqui meus agradecimentos eternos porque assim acho que sem meu trabalho seria muito mais difícil e a questão principal é como musealizar o espaço sem deixar de fatizar o caráter patrimonial porque como é que você vai musealizar um espaço que ainda é frequentado que ainda tem um caráter social muito forte as pessoas entendem mais a Loreto como uma igreja muito participativa então não tem muito esse viés de patrimônio por mais que seja um patrimônio então assim acho que justamente por sermos muito ativos na comunidade isso acaba não atrapalhando mas dificultando um pouquinho o entendimento do caráter patrimonial da igreja em si então no meu ver isso seria começar internamente então primeiro eu gostaria de propor ideias para que isso fosse trabalhado internamente em termos gerais não só dentro dos movimentos mas para todos os fiéis para depois poder ser de forma internamente poder criar essa consciência coletiva de patrimonialização aqui tem algumas informações da igreja santuária na cidade no Loureto porque eu entendo que ela ainda não deve ser muito conhecida justamente por ficar no bairro da freguesia então aqui tem o endereço que é o endereço freguesia 375 na freguesia de Acaiapaguá Rio de Janeiro e vai dar as missas no santuário de segunda a sexta 7h30 no Louretão que é aquele tempo nos finais de semana sábado 6h30 domingo 7h 9h 11h e 19h as missas durante a semana e as missas de 11h e 19h são transmitidas pelo Youtube e aí aqui também tem o site e o canal no Youtube deles minhas referências meninas parabéns primeiramente eu fico muito feliz de ver o trabalho continuado porque eu sou das primeiras turmas da marça do projeto do projeto então é legal ver que o trabalho continua primeiro para todas eu vou fazer duas perguntas para todas aí vocês podem anotar se quiser aí também acho que eu vou falar um pouquinho mais porque um pouco a marça ela fez um lance muito engraçado né que todo mundo salpica nos assuntos que eu falo então fica um pouco até mais fácil para mim ou ajudar ou atrapalhar ou dar aquela espetada para ir mais para frente para ver outras coisas primeiro para todas além de parabéns é claro como é que é a experiência do projeto na formação de vocês na graduação e para os que já estão com as pesquisas mais adiantadas eu quero como vocês lembram o que foi que chamou a atenção de vocês para começar a pesquisar esse assunto o que que levou vocês vou olhar isso aqui nossa eu quero pesquisar isso aqui quando é que trocou a chavinha trabalho das meninas da Santa Cruz Militares como eu já falei é coraçãozinho porque é meu projeto de mestrado a Gisele ela toca ela fala um pouquinho da São Francisco de Paulo também porque era uma idealização de um doutorado na EBA e a Tamires ela fala um pouco toca um pouco vamos dizer assim no que eu vou falar no doutorado em museologia que é uma coisa que eu ia falar para você seu trabalho é muito importante para a comunidade compreender você tem que vamos dizer assim fazer um trabalho de educação patrimonial com o teu trabalho porque o teu trabalho vai ser muito importante para a comunidade compreender o quanto é importante aquilo ali está preservado conservado a área se tombada exemplos que eu te dou para você dar uma olhada no trabalho da pessoa ler trabalho né o doutorado eu acho que ainda não está mas do mestrado eu sei que está no programa de museologia é o do Júlio Dantas que ele é lá de Paraty e lá o Museu de Arte Sacra é a Igreja Matriz e ao mesmo tempo que ele é museu que ele tem um acervo que você tem uma exposição ele continua servindo a comunidade como lugar de oração então você tem essas duas vertentes no mesmo espaço então é legal observar isso uma coisa também que eu estava até falando com a Márcia aqui pelo WhatsApp eu lembro muito a questão não aqui no Brasil porque os museus de casas não funcionam como casas mais mas só como museu mas lá fora principalmente na Inglaterra tem muito lugar que é uma casa mas ela é não é não é não é não é não é não é então você faz uma contratação com o governo e por mês ela tem que ficar aberta em um determinado período para o público mas ela continua sendo a sua casa você continua utilizando a casa que é a questão da igreja a gente museu a igreja ela vai se tornar um museu vai mas ela vai continuar tendo o seu uso pleno então são relações que você tem que dar uma olhadinha também na Marisa Belrock que é autora portuguesa que ela fala fala um pouco dessa questão em Portugal mas sempre a gente tem algum exemplo para a gente vai aproximar mais e também é mais fácil para a gente obter leitura são essas duas perguntas agora vocês podem responder na ordem de apresentação né Catarina e a Giovana e depois assim por diante obrigado meninas mais uma vez Travou? Dá para ouvir? Tá, tá, tá já vendo Catarina pode falar Dá para ouvir Qual foi a primeira pergunta mesmo? A primeira pergunta é como é a experiência né do projeto na sua formação na graduação Ah tá eu a gente eu e a Giovana eu e a Giovana a gente faz museologia e assim eu particularmente eu amo essas fofoquinhas sabe que ele usou uma coisa falsa para imitar mármore eu acho eu acho isso tão incrível tipo a gente de longe nunca vai saber quem passa ali em frente nunca vai saber e a gente sabe desses segredinhos desses detalhes é uma das minhas partes preferidas e que me chama muita atenção assim e é e isso responde também a segunda pergunta que eu acho que é isso que me motiva sabe a ficar sabendo qual corpo estava enterrado acho tão interessante essas essas notas que ninguém que entra ali vai saber que ali já tiveram corpos enterrados um incêndio que a princesa Isabel já entrou ali Dom Pedro Dom João acho tão interessante isso assim é é o que eu mais gosto curiosidade do processo desculpa Giovanna pode falar eu também com uma motivação muito parecida mesmo antes de entrar na faculdade eu sempre quis ir pelo lado da pesquisa eu sempre me interessei pesquisa então quando surgiu a oportunidade eu vi o projeto de pesquisa em arte sacra que é uma coisa que eu sempre me interessei também eu eu fiquei muito animada eu entrei no projeto eu estou até hoje animada com o projeto é eu amo pesquisar essas coisas eu amo fazer parte de uma pesquisa importante sabe porque tem que ter alguém para ver a história da igreja ver o acervo da igreja divulgar para a sociedade tudo aquilo que aconteceu não pode ficar escondido tem que pesquisar essas coisas e eu gosto muito de fazer parte disso eu gosto de saber que cada coisa dentro daquela igreja tem uma história aquela igreja só não está ali tem muita história por trás daquela igreja e eu gosto muito de saber que eu sou uma das pessoas que está lá pesquisando essa igreja e está lá divulgando o que já aconteceu lá divulgando a importância do acervo os eventos que aconteceram lá é uma igreja de grande importância sabe então eu fico muito feliz de fazer parte disso e o projeto só com certeza que pesquisa é o que eu quero para a minha vida e a Márcia é perfeita ajuda a gente maravilhosa tem muita paciência com a gente orientadora para a vida inteira e ela não fica pressionando sabe a gente faz o tempo como a gente quer isso ajuda tanto ajuda muito eu me sinto muito confortável nesse projeto muito perfeitona que bom Miriam só um instantinho só para terminar a Gisele e a Tamiris aí eu já passo para você a palavra Gisele pode responder então eu estou no projeto desde 2019 inicialmente eu fui mediadora mas desde o início eu estou perturbando a Márcia para me dar uma pesquisa só que na época ela tinha dado uma parada com as pesquisas e aí ela voltou na pandemia aí eu falei que era óbvio e aí ela me disse que ela queria saber a história desse quadro desse marciano me ofereceu esse tema e eu achei que na hora porque eu sempre tive muita vontade de fazer uma pesquisa em história da arte e foi a primeira oportunidade que eu recebi e eu queria comentar também que a Márcia é a professora que está de braços abertos para todo mundo que quer pesquisar no curso todo mundo já passou pelo projeto dela todo mundo que eu conheço e a pesquisa me ensinou me ensinou na hemeroteca que é uma coisa que eu faço agora todo dia praticamente na verdade foi a Márcia que me ensinou no telefone e isso me ensinou muito eu hoje em dia faço outras pesquisas também e eu descobri que é isso que eu quero como a Giovana disse eu pretendo continuar pesquisando e acho que é isso eu também gosto muito como a Caterine disse Caterine de saber as fofocas históricas de pegar os jornais antigos e ver o que acontecia naquela época ver os anúncios eu ficava eu me perdi eu tinha que procurar as ocorrências mas eu acabava vendo tudo menos as ocorrências e acho que é isso a Márcia ensinou a gente gostar das fofocas históricas também diz pode responder claro então eu comecei com o Jardim da Márcia em 2017 eu sempre entrei na faculdade como pesquisadora e aí depois eu comecei eu fiz o curso de mediação e entrei como voluntária agora pretendo fazer mediação e acho que foi justamente interessante para eu saber dentro da museologia porque os seus filhos de museologia são preservação pesquisa e mediação para saber justamente o que eu gosto o que se adequa mais ao meu perfil então para mim ajudou muito esse projeto além de despertar em mim uma paixão que eu não sabia que eu tinha até porque assim eu sempre fui católica sempre estudei em colégio católico sempre fui contato com a arte sacra mas a pesquisa em arte sacra foi uma paixão que eu só fui descobrir na faculdade mesmo obrigada meninas agora Miriam pode fazer essa pergunta só desculpa Miriam então o chat está aberto para quem quiser fazer algum comentário fiquem à vontade por favor sim agora sim obrigada Márcia porque eu queria tentei pelo chat e não conseguia então eu falei deixa eu levantar a mão assim eu já faço um comentário e também já faço uma uma pergunta né parabéns meninas é lindo ver o envolvimento que vocês já estão com os seus projetos de pesquisa né e é assim que a gente começa né vai vendo as coisas e vai amadurecendo e sempre eu também concordo que grande parte são os orientadores as pessoas que estão nos apoiando né então aí é um parabéns para todas as envolvidas vamos dizer assim mas esse vigor esse interesse de vocês é contagiante né e como eu disse lá no começo é foi muito importante o que me chamou atenção desse trabalho com a hemeroteca é que vocês não se debruçaram especificamente sobre vamos dizer as coisas mais antigas vocês já tem isso com vários pesquisadores fazendo consolidado vocês foram olhar para o que transformou para deixar essa igreja como a gente está vendo hoje e eu nunca tinha pensado nas hemerotecas a gente fala às vezes pensa nas hemerotecas mas nunca vai a fundo então achei muito legal que aí fica mais claro também a gente entender por que que elas se transformaram né esse diálogo com o tempo que cada igreja teve né então foi muito bonito muito interessante saber dessas descobertas através das notícias de jornais e tão bem aplicadas né porque uma coisa é você elencar as notícias que falam de uma igreja num jornal e outra coisa é fazer o que vocês estão fazendo que é interpretar essas notícias o que que de fato foi decorrente delas e aí eu gostaria de fazer um último comentário mais para a Tamiris porque ela tocou numa importante questão que é a da musealização e da proteção eu tenho evitado ultimamente é uma coisa minha né não usar primeiro mais a palavra tombamento eu acho que remete a uma ideia a gente primeiro uma ideia colonial porque era na torre do tombo que se registrava tudo do Brasil então pra mim eu quero eliminar essa ideia dessa relação de colônia né por mais respeito que eu tenha a Portugal não dá pra desvincular a nossa história mas acho que a gente tem e também porque a palavra tombo na nossa língua ela tem esse sentido de uma coisa que caiu que foi pro chão né então eu acho que a questão da da é é preservação mesmo é uma proteção né então eu acho que e aí talvez você tenha que trabalhar mais essa ideia de uma proteção e proteção não significa musealização a igreja não foi transformada em museu da igreja Nossa Senhora do Loreto ela até pode ter um museu de repente se cria lá num espaço um museu mas a igreja não é museu a igreja ainda é igreja e tanto que várias igrejas várias edificações religiosas no nosso país só estão de pé porque a comunidade ainda as usa ainda faz sentido ainda ressoa para aquelas pessoas então eu acho que você tem que ficar muito tranquila porque a igreja não vai ela está sendo um instrumento de proteção eu acho que você pode ficar muito tranquila e você tem que conversar com as pessoas porque é muito bonito você também tem um envolvimento com a comunidade porque você é aquela comunidade e aí explica para eles não virou museu ninguém vai começar a ir lá só para ir no museu vai ser um outro aspecto que a vai fazer parte daquela comunidade então e aí eu acho que a igreja você estava falando ai adorei essa expressão Loretão nunca tinha pensado nisso para o outro espaço da igreja o Loretão é uma coisa carinhosa então eu acho que se de repente essa preservação da igreja pode se transformar num exemplo até para falar da necessidade da preservação do restante às vezes o Loretão não vai precisar de um documento oficial do governo do estado ou municipal para preservá-lo mas se as pessoas entenderem a preservação daquela igreja elas vão ampliar essa noção para os outros espaços né tem uma pergunta ali que eu não vou resistir eu vou deixar para depois vocês comentarem mas só vou adiantar Daniela que isso depende muito de como que foi cada processo é um processo aí eu acho que é até interessante a Tamires falar para a gente de como que foi então é isso gente muito obrigada tô dando uma olhada aqui no chat gente aí tem uma observação do Sérgio Souja e Patramiris não sei se ela tá olhando aqui que é falar da questão do termo provisório na legislação da NEPAC não significa temporário legalmente a força do tomamento temporário do tomamento definitivo é a mesma e às vezes a gente esquece igual carta patrimonial a gente tem a carta tem umas que não são cartas tem umas que são obrigação tem outras que não são obrigação então às vezes as entrelinhas da coisa a gente tem que dar uma olhada melhor mais algum questionamento alguma fala professora tem a Daniela Cranche desculpa Cristina eu posso falar só depois leia pra ficar gravado então Daniela Cranche pode falar Cristina eu eu sou bem mais velha que vocês e minha formação não é em história não eu me formei em economia de administração depois eu fui fazer artes plásticas e agora depois de macaca velha eu fui fazer restauração em obras de arte que é o que eu gosto mesmo o que eu acho bárbaro é vocês tão novinhas tão determinadas sabendo o que vocês querem eu acho isso muito 10 muito bacana boa sorte pra vocês gostei de ver tá boa sorte na sua carreira e boa sorte nas suas pesquisas isso é muito legal parabéns muito obrigada muito obrigada 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 a todos pelas observações obrigada a Poliana pelas indicações de biografia como eu disse é um trabalho em andamento então ainda tem muita coisa pra ser mudada até outubro mas agradeço a todos e eu vou passar a prestar mais atenção mesmo que são as coisas que assim escapam e obrigada tem a pergunta aqui da Daniela crunch que é quando ocorre a patrimonialização da igreja também se inclui os arquivos e as bibliotecas que elas têm é assim posso responder eu como né por favor estou um pouquinho à frente acho que dá por favor o correto é acontecer a patrimonialização como um todo uma das coisas por exemplo lá é questões por exemplo lá do tombamento a gente tem o tombamento vou dar o exemplo da Santa Cruz Militares que foi o que eu vi mais você tem mas você não tem o que que tem o que que tinha dentro dela por exemplo essa venda que os meninos até falaram ela foi ela ocorreu antes de ter o tombamento pelo IPHAN mas ainda assim no IPHAN você não tem uma lista dos objetos que a igreja tinha dentro que se eu não me engano foi em 31 então você não tem todo toda a listagem então se um objeto foi roubado se um objeto foi vendido um quadro qualquer coisa do tipo a gente não vamos assim não tem o controle que é uma das coisas de fazer um levantamento e de repente é visualizar o espaço que é uma coisa até que eu estava conversando com a Marcia né a gente fala muito ah é uma coisa nossa para vamos assim explicar no geral ah a gente vai tornar o museu mas não é questão de engessar aquilo ali que as pessoas às vezes têm essa ideia ai tornou museu ninguém vai não poder usar a gente não vai poder mais sentar no banco não vai poder mais pegar não é porque a gente sabe né quem é é religioso tem né essa a gente tem essa cultura brasileira nessa maioria católica tem essa cultura ai pega bota a mão no pezinho do santo ah bota a mão na mão da Virgem Maria quer botar a mão no Cristo morto é aquela coisa a gente vai virar e falar assim gente não pode tocar porque é a gente até brinca na graduação a gente brinca gente pé de São Pedro lá na praça de São Pedro no Vaticano já não tem mais pé do lado de tanto de tanto passar a mão pé você vai perdendo aquilo ali então o museu que a gente fala é o musealizado a gente vai ter uma proteção para aquilo ali a gente vai ter um levantamento do acervo que está ali a gente vai ter o que? Ah tem uma equipe que faça né seria lindo se fosse possível fazer isso em todas as igrejas mas a gente sabe que é uma dificuldade tem uma equipe que olha aquele acervo é né com uma regularidade para a gente ver como é que está a preservação a conservação desse acervo a gente não precisa engessar o local é uma coisa muito importante eu acho de se levantar a gente não precisa engessar o local mas a gente precisa cuidar dele de forma que a gente não perca aquele patrimônio eu até às vezes brinco se não me engano na palestra que eu dei no ano passado eu brinquei na primeira vez que eu falei para minha mãe a gente não pode ficar passando a mão na imagem não pode pegar na imagem minha mãe não pego mais eu falei assim não é que a gente quer retirar a fé da pessoa nunca jamais mas a gente também precisa as pessoas precisam ter uma educação patrimonial o fiel ter esse entendimento que às vezes eu acho também ai não pode mexer não gente vamos explicar para a pessoa que é o fiel que é a pessoa que vai ali todo dia fazer a oração dela olha esse patrimônio a gente tem que dar o significado religioso em primeiro lugar sim porque aquele ali é um templo mas a gente também tem que mostrar os outros significados que aquele aquele espaço aquelas imagens elas tem é a questão também do acesso à informação às vezes a pessoa não tem acesso àquela informação ela não sabe o que aquilo ali foi feito há 200 anos há 150 anos ela não tem essa esse refino vamos dizer assim de ideia então eu acho que é necessário também a gente ter como eu falei para a Tamise a educação patrimonial das pessoas do entorno para que elas entendam o quanto aquilo ali é importante e que aquilo fique né para a posteridade para os filhos para os meus netos também frequentarem o tempo como elas frequentaram o senhor Clarindo parabenizou as meninas superpoderosas as excelentes apresentações e a Tamires o comentário que o tombamento provisório a princípio tem o mesmo valor que o definitivo além disso há a questão da proteção da área de entorno da igreja tombada então isso acho que o que a Poliana também estava também provocando você a pensar por outro lado a comunidade católica pode solicitar ao INEPAC o tombamento definitivo da igreja Nossa Senhora do Loreto enfim isso é só uma contribuição não sei se você gostaria de comentar também muitos parabéns espero que vocês estejam acompanhando as meninas ah o senhor Sérgio Souza para mim aparece Sérgio aqui também o seu nome então não sei o senhor escreveu aqui anteriormente o link da legislação meninas é bom vocês terem isso sim a Emira vai fazer mais um comentário claro tem a Regina foi a Regina que escreveu que ela é da criadora Simone Reis ela é do projeto Obrigada do Patrimônio Obrigada pela contribuição e pela presença Simone aqui bom antes de passar de ler a Roberta e passar para o senhor Clarindo então quando você falava Poliana eu lembro de Fátima se ela quiser também pode falar Museu Arquidiocesano de Arte Sacra então peças que saíram de determinadas igrejas e que hoje estão musealizadas mas o devoto não desvincula então as duas sempre lembram que é o nosso que é a nossa menina dos olhos a imagem de nossa senhora da saúde que é o fly de divulgação desse ciclo de palestra que muitas vezes elas estão no museu outrora agora o museu não está aberto a visitação e as pessoas estavam paradas ali diante daquela imagem comovidas diante daquela imagem de nossa senhora da saúde então isso é muito comum e por isso que o processo da museologia de trabalhar com essas peças é dialogar com essas duas frentes né a valorização do patrimônio mas também levar em consideração a comunidade e aquele espaço religioso sim bom eu falo um pouquinho disso na minha estrada eu falo um pouquinho desse assunto no mestrado mas eu não queria entrar demais porque como é doutorado eu estou guardando para os próximos três anos esse assunto né então mas é um pouco isso quando eu fiz o trabalho das obras do mestre Valentim eu tive um pouco de cuidado com isso em relação a lembrar que elas são uma peça de arte sacra elas só tem uma representatividade e as outras coisas também essas outras camadas que a gente encontra lindo só dar uma palavrinha Marcia sobre esse assunto é é muito difícil parabéns as meninas mas a gente como museóloga é trabalhar a musealização principalmente porque na igreja é um espaço sagrado a gente sabe não tem como mas no museu é muito difícil você fazer essa distinção é um questionamento é um debate você usar objetos que já estão musealizados mas ainda são usados entendeu na liturgia então como trabalhar com isso então imagens estão no museu as pessoas entram no museu para fazer orações rezar o texto entendeu nós temos tudo isso então na própria igreja fica difícil você até não querer que o fiel toque ele tem que ter uma intimidade ali com aquela imagem né mas sim Tamiris a gente pode junto à comunidade né dar uma consciência maior para conservação e preservação dessas imagens melhor possível mas é um debate longo isso bem longo eu às vezes trago o trabalho do Júlio por causa disso eu me agarro ao trabalho dele e falo assim gente é um exemplo de que a gente consegue é possível a gente precisa de uma interação da comunidade e precisa de uma interação das pessoas que estão trabalhando ali sim porque às vezes ocorre muito de um ir para um lado e outro ir para o outro então a gente precisa que isso se integre o meio termo ali sim é isso aí mas parabéns a vocês agora vou passar a palavra a Miriam desculpa pode ser não tem problema acho que amigos do patrimônio cultural levantou a mão primeiro né sim palavra para a professora Miriam eu aguardo aqui meninas bom tudo bem eu vou falar então para a gente deslanchar não era só um comentário a respeito na verdade são dois comentários primeiro no Brasil a gente tem museus casa sim tem inclusive o grupo do Icomos bastante ativo que já realiza anualmente eventos é que a gente não está muito acostumado a gente só vê às vezes por exemplo casa Guilherme de Almeida São Paulo é uma casa que era do escritor e que hoje é museu mas há vários palácios a maioria dos palácios de governo do nosso país já são musealizados então por exemplo o Palácio Bandeirantes em São Paulo que é a residência do governador é um museu também então eu acho que é um aprendizado que a gente pode ter e o outro comentário é sobre essa questão eu tenho dúvidas Sérgio Souza a respeito dessa questão do tombamento provisório eu fico aí com essas dúvidas porque nesse nosso país é muito louco então a gente já teve tombamentos definitivos do IFAM e teve destombamento do mesmo bem então tem aí que eu me lembro agora de cabeça que eu tenho absoluta certeza é a igreja de São Gonçalo de São Paulo que foi tombada lá nos anos 40 e depois no começo dos anos 70 foi cancelada ela foi retirada do livro de inscrição de monumento nacional então esse nosso país é doido e eu acho assim a gente não pode baixar a guarda não é porque ele entrou foi preservado pelo estado pelo município que dá pra gente falar não agora todos os problemas estão resolvidos aí a gente tem que manter esse monumento vivo e trabalhar aí com essa conscientização da qual as meninas falaram de tomar de acompanhar de ver como é que tá né só um comentário que eu fico preocupada mesmo no definitivo eu já não tenho mais certeza se a gente baixar a guarda eles destroem tudo né então é isso olha aí quem vai responder quem vai fazer o comentário passamos pro Sérgio pode não o primeiro o amigo do patrimônio cultural da IAPAC ah sim sim desculpa boa tarde professora Márcia boa tarde meninas super poderosas parabéns foram muito bem nas apresentações muito bacana jovens pesquisadores aqui mostrando talento muito legal reunido aqui museologia patrimônio sacra isso é muito bom a gente aprende muito é um comentário aqui na fala da Tamires né quando ela vocês estão me ouvindo bem ela fez a apresentação e comentou sobre a questão da afetividade a questão da afetividade com a comunidade do entorno do bem cultural da igreja né no caso a nossa é do Lorito Jacarepaguá uma importante igreja né igreja nós encontramos né eu sou presidente do IAPAC e trabalhamos com patrimônio diariamente né nós encontramos problemas assim dificuldade né de de buscar essa da comunidade do entorno dessas igrejas né e em alguns exemplos um deles né está aqui conosco José Luiz Teixeira que para confirmar já comentou isso aqui em algumas ocasiões a igreja matriz de São de São Sebastião de Varra e Sai lá de Fluminense de Abriga na Justiça porque a igreja parcialmente é e era um projeto um desejo antigo do pároco do atual pároco de demolir o restante da igreja que fosse construída a catedral que ele tanto queria chama catedral se não me engano toda moderna né que ele queria um projeto dele e ele conseguiu atrair o interesse da comunidade para ele então houve essa disputa entre o ministério e a igreja ela faz parte do inventário foi feito um inventário e ela faz parte desse inventário então isso por si só já é um mecanismo de preservação de proteção então jamais poderia demolir o restante da igreja tanto que ele não conseguiu então a gente está brigando com isso está guardando a posição do ministério público encontramos também problemas com a igreja nossa da apresentação do Irajá talvez a mais importante do subúrbio do Rio de Janeiro foi a terceira freguesia a primeira na área rural dela nossa do Loreto e Santo Antônio de Jacarepaguá a antiga freguesia e havia um projeto há alguns anos mas uma coisa eles que não queriam mais restaurar a igreja que iriam construir uma nova tinha até um projeto não foi adiante também uma loucura e a igreja de São Pedro apóstolo no Encantado ele agora está sofrendo uma reação entre aspas e também havia um projeto de demolir a igreja torná-la mesma a própria sorte e construir uma nova mas aí resolveu parece que entrou a arquidiocese entraram com o projeto a comunidade para recuperar só que um dos nossos pesquisadores esteve lá não entrou não foi ao interior da igreja mas no seu entorno e ele viu que a coisa não está muito bem sucedida não uma restauração mal sucedida e é tombada pelo município então essa questão é complicada você conseguir o áudio da comunidade para entender a importância dessa igreja da sua igreja e lutar pela sua preservação e se não é tombada pelo seu tombamento esse comentário para Tamires a Poliana comentou a questão da religiosidade do fiel tocar na imagem é uma coisa muito complicada a Poliana porque isso faz parte da religiosidade então está muito além do que ela deseja o que pode ser feito em alguns casos é por exemplo a imagem ela ser protegida por uma ridoma uma proteção de vidro o fiel vai lá toca no vidro como se estivesse tocando na imagem para evitar aquele contato é difícil você está lidando com a questão da religiosidade aquela afetividade do fiel do paruqueno com a sua imagem como tem nas festas Ciro de Nazaré entre outras obrigado pela atenção de vocês e parabéns obrigado pelos comentários agradeço também do nome da Tamires que né eu sei que isso é valioso a gente ter essas outras informações de alguns lugares que a gente não tem tanta intimidade assim e agora vou passar para o Sérgio de Souza depois eu vou ler alguns comentários e perguntas também que estão no chat meninos aconselho vocês a dar uma olhadinha também Sérgio toca a palavra só um minutinho aqui que eu estou acertando a minha minha conexão mudando aqui a conexão que ele está dizendo que está fraca bom eu antes tinha parabenizado a professora Marcia Valéria pela coordenação que ela está fazendo com esse trabalho maravilhoso de extensão universitária e parabenizar o trabalho das graduandas que o Clarino Clarino é um gêntema então ele sempre trata as pessoas com muita delicadeza e chamou de superpoderosas eu assino embaixo e eu queria só fazer mais uma duas observações e uma não uma contestação mas um acréscimo até a Miriam Miriam professora também Miriam não vi né a professora Miriam Salomão falou eu vou fazer só um pequeno esclarecimento ela citou ali uma 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 um destombamento e colega que até citou também o do São Pedro dos Clérigos aqui da Avenida Presidente Varga na antiga Rua do Sabal e eu citaria naquele mesmo processo a Igreja de São Domingos e tem outras igrejas que agora me fugiu o nome e o maior destombamento assim que eu me lembre termos qualitativos e quantitativos é o de da cidade São João Marcos e eu claro agora não tem desculpa Miriam mas isso não tem nada a ver com o tombamento ter sido provisório ou definitivo como você mesmo falou e eu aqui acrescento todas as igrejas foram tombadas e o São João Marcos também definitivamente então a questão não é se é provisório ou se é definitivo porque a lei no seu artigo 5º parágrafo 1º ela diz claramente que são iguais tá então para destombar a questão não é se ele é provisório ou se é definitivo a questão é nós queremos por alguma razão que extrapola a nossa vontade e a maioria delas é voltada para a questão imobiliária aqui no Rio houve vários destombamentos anteriores a 1975 na passagem da Guanabara para o Rio de Janeiro houve vários destombamentos todos eles por causa da especulação imobiliária depois de 75 não houve só houve um destombamento que eu me lembro que é do São Bódromo por duas razões uma também imobiliária que a Abrama interessava se construir um prédio monstruoso no local do prédio da antiga fábrica dela ao lado do São Bódromo e que o conselho estadual de tombamento ele anexou esse imóvel ao processo de tombamento como bem utilizou essa palavra para não lembrar uma certa criatura que está atormentando a vida da gente mas um bem que se transformou quase que num bem tombado porque ele ficou na área de ambiência sem possibilidade de ser demolido e a Abrama queria demolir aquilo de qualquer jeito para poder construir um prédio imenso que está lá inútil ele é só uma casca quem passa pelo São Bódromo daquele prédio imenso de vidro não se iludam aquele prédio não tem nada por dentro eles concluíram só o prédio por fora a casca linda é um prédio moderníssimo bonitão para os padrões atuais mas ele não tem nada dentro nada não tem uma bica não tem um piso não tem revejamento não tem nada é só uma uma estrutura esperando um dia a vida mudar para eles poderem vender ou alugar aquelas coisas mas o tombamento o destombamento foi feito num processo legal embora para mim criticável e com toda a aprovação do Oscar Neymar que foi o arquiteto criador do São Bódromo então aquilo ali se venderam uma ilusão para o Neymar já com mais de 100 anos esteve com a gente lá no NEPAC e eu disse olha Neymar você quer fazer o seu projeto como ele era feito originalmente lógico que ele queria evidente ah então nós vamos fazer aí fizemos o destombamento para poder fazer a modificação no São Bódromo quem pega uma foto do São Bódromo de 10 anos passados é diferente do São Bódromo atual e o atual é o projeto original do Neymar então como se fosse o senhor agradece uma homenagem ao Neymar poxa o homem tem mais de 100 anos vamos fazer a grande vontade que ele queria que ele quis ter que era ter demolido aquele prédio da Brahma e ter feito o São Bódromo como ele planejou não foi feito foram feitos aqueles caixotes onde ficavam os camarotes por causa do prédio da Brahma que era atrás então com essa justificativa destombou-se o São Bódromo agora isso demandou a reunião que não foi uma só do conselho estadual de tombamento e a sua aprovação e depois a aprovação do governador agora os outros destombamentos que nós citamos aqui todos foram feitos na época da ditadura do Vargas e os outros que eu citei não citei algum nome o Elixir Xavier por exemplo que era na na Rua da Glória ali e onde depois construíram um prédio que era o Motel Éboli onde morreu um radialista lá com amantes foi um caso que ficou assim famoso porque o camarada morreu com amante lá de tarde antes de fazer o programa ele estava fazendo um outro programa e ele morreu lá com a mulher que inclusive vira prima dele então isso transformou aquilo numa notícia nacional e aí veio também junto a questão do destombamento que havia sido feito do Elixir e para construir aquele prédio hoje ninguém nem lembra mais disso então os destombamentos que aconteceram no Brasil vamos dizer assim foram feitos praticamente todos eu não me lembro mais de nenhum por conta da ditadura do Vargas da ditadura militar ou de grandes obras feitas pela própria ditadura como por exemplo Itaipu que se acabou com uma das maravilhas do mundo que eram as sete quedas então ninguém mais lembra disso das sete quedas todo mundo fala de cataratas de Iguaçu cataratas de Iguaçu as sete quedas eram consideradas uma maravilha do mundo e foi também destruída para poder fazer o lago de Itaipu a barragem de Itaipu fez o lago e o lago cobriu as cataratas mas o meu alerta era diretamente para a Tamires para que no estudo que ela está fazendo eu vou meter aqui o B dele como se fosse o relatório se desculpe mas é uma questão de vivência eu fui 15 anos diretor de pesquisa do INEPAC dei muito parecer sobre essa questão então a questão é o destombamento ele hoje nós não estamos numa ditadura supõe-se então nós não estamos numa ditadura então o que acontece para fazer um destombamento é um processo legal muito grande agora vou explicar aqui porque a gente não escreve isso entendeu e quando a gente está no cargo vou fechar agora quando a gente está no cargo a gente também não fala muito sobre isso mas na realidade a lei ela é muito sábia e você não faz vou explicar porque que não se faz na maioria das vezes ou transposição do tombamento provisório para o tombamento definitivo é porque quando você faz o tombamento a proposta de tombamento definitivo você expõe o bem e tem muitos bens que são questionáveis no seu tombamento e muitos bens são de interesse de outros fora do patrimônio cultural então quando você expõe a lei é clara se o governador não aprovar o estombamento o bem está automaticamente destombado desculpa se o governador não aprovar o tombamento definitivo o bem está automaticamente destombado é isso que muita gente nesse Rio de Janeiro e acho que pelo Brasil afora desejam que se abra o processo de tombamento definitivo porque se ele não for aprovado o bem está destombado automaticamente então tem essa questão política que é muito importante destombar o bem é muito difícil de 75 até hoje desde a criação do LEPAC não tem um bem destombado foi destombado o sambódromo por essa questão que eu expliquei agora então isso é uma questão muito polêmica em termos de lei enquanto a gente respeita a lei tanto faz ser provisório quanto definitivo no caso como todos os outros destombamentos que foram feitos aí São João Marcos São Pedro Esférico São Domingos e outros tudo foi na época da ditadura ou seja o presidente que é um ditador não respeita a lei faz um decreto e acabou pronto e não tem ministério público nem nem Supremo Tribunal Federal para dizer que não hoje nós temos isso como o Clarindo falou eles querem derrubar a igreja lá em Barra e Saia mas essa igreja está no inventário que o LEPAC promoveu e que o Ministério Público está usando isso como lá na Constituição o inventariado tem o mesmo peso do combate está protegido então é a nossa garantia agora se vão passar por cima das nossas garantias aí infelizmente a gente virou um país sem leis porque as leis são um pouco respeitadas desculpa que eu me alonguei mas tudo bem Sérgio meninas como eu falei vocês darem uma olhadinha no chat também temos muitos parabéns para todas pelas palestras tem uma pergunta aqui do José Ligues Teixeira primeiro ele dá parabéns para vocês e ele gostaria de saber se durante a pesquisa na hemeroteca vocês conseguiram descobrir um meio de peneirar as milhares de informações trazidas pelo sistema de busca e como conseguiram que o mecanismo encontrasse exatamente a igreja pesquisada ele agradece pela resposta A Márcia ensinou a gente a pesquisar certinho é só botar lá no periódico igreja de Santa Cruz dos Militares ou qualquer igreja que você estiver pesquisando mas assim você vai achar muita coisa desnecessária muita missa de sétimo dia muita morte e aí não tem jeito pesquisar peneirar mesmo não tem muito que fugir disso Mas até para peneirar a Márcia ajudou bastante a gente a escolher o que realmente ia ser de grande para a pesquisa como interpretar as ocorrências para a nossa igreja Igreja Santa Cruz Militares entre aspas a gente conseguiu achar as ocorrências e no outro ocorrência até achar alguma que fosse de grande importância alguma que fosse fazer alguma diferença na pesquisa mas até as missas e não importa não é que não importa é que não fazem tanto impacto assim as missas comuns elas querem dizer alguma coisa tudo ali tudo na pesquisa quer dizer alguma coisa Tamir e Gisele querem acrescentar mais alguma coisa eu não pesquisei eu não pesquisei por uma igreja em específico eu pesquisei pelo nome do marciano eu coloquei o nome inteiro e eu vi as ocorrências de mais de 50 décadas acredito e também tinha muita coisa desnecessária muita notícia de eventos em que ele esteve presente mas o nome dele era nenhuma lista com 200 e eu tive que pular bastante coisa isso é o que leva mais tempo peneirar as informações que são importantes mas de resto é fácil encontrar porque a hemeroteca já reúne todos os resultados que vem com o título acredito que tem que desligar o outro som Tamir Então, como os meninos disseram a questão foi justamente pesquisar o nome da igreja entre aspas e peneirar mesmo manualmente o que que servia o que que não servia o que que poderia ser precisado que não o que era mais importante questão de selecionar mesmo Obrigada Obrigada, meninas Aí o Espinto deu o exemplo da igreja do São Pedro dos Esfergos que ela foi estombada e derrubada para a opção do presidente Vargas A Simone está aqui falando que em relação ao patrimônio material a cada 10 anos precisa ser reavaliado como está acontecendo atualmente com o cirurgião de Nazaré que está sendo reavaliado para ver se está dentro dos parâmetros necessários para continuar sendo patrimônio material e perguntou quanto ao material se existem outros parâmetros eu pelo menos não sei se alguém tiver a informação pode abrir o microfone se quiser responder Aí parabéns José Ligiste Teixeira também tinha comentado que no em Larriçai na municípia aqui do Rio está querendo fazer um prédio tipo uma basílica lá na igreja A Miriam perguntou Sérgio se essa questão é específica no Rio não sei se ele respondeu respondeu acho que é só isso o amigos do patrimônio quer fazer mais alguma pergunta se está com a mão levantada ainda não sei se estou clarindo acho que já estava da outra vez mas alguém quer fazer uma pergunta levantar algum questionamento acho que não acho que não professora com a palavra Sérgio antes de dar a palavra a Sérgio então ainda dentro dessas questões dos indicadores essa condução do projeto de extensão e depois esse ano eu estou com um projeto de pesquisa cadastrado na diretoria de pesquisa o Arsacron que vai trabalhar em conjunto com extensão sobre as pesquisas e a partir do meu doutorado em que eu tratei as pinturas de retratos nas irmandades religiosas e ordens terceiras então alguns indicadores quando ao dividir as equipes duplas nas igrejas eu acabei também para incrementar as mediações que os alunos incluíssem os acervos artísticos então no caso a Gisele com a São Francisco de Paula então o acervo artístico Monsenhor Abílio da Nova é visitado então incluirmos não só as esculturas devocionais ali caso profissionais como as pinturas de retratos que foram um tema do meu doutorado e além de vestes objetos litúrgicos então à medida que as equipes vão avançando nessas pesquisas a gente pode dar conta dessa lógica das encomendas como essas peças chegaram a estes acervos em que medida foram feitas adquiridas produzidas e por conta da pandemia reforço procurar fazer esse levantamento na hemeroteca digital para vermos por exemplo não só essas missas de falecimento que Catarine muito bem lembrou que eu chamava atenção para que elas ficassem atentas aos nomes das pessoas que tinham direito à missa então as mesas administrativas provedores secretários tesoureiros e aí no caso Gisele o marciano Moreira de Aguiar não só retratado mas também então ela encontrou né que ele por exemplo financiou o órgão né então era importante fazer essa essa associação esses nomes com a história da irmandade né então isso é um longo processo então os indicadores foram inicialmente indicados por mim dentro das igrejas por conta do acervo e também necessário para entendermos como que se constituiu como se constituíram esses acervos né assim também como Giovanna Catarine na Santa Cruz dos militares no caso da Tamires a Nossa Senhora do Loreto que está um pouco longe fora do do circuito das igrejas que nós fazemos as mediações era interesse por conta da freguesia né Tamires já tinha participado do projeto e agora trazendo a luz essas questões da Nossa Senhora do Loreto já tinha sido aventada a possibilidade de eu levar o projeto até lá né então agora com a pesquisa dela e principalmente com o trabalho de conclusão de curso será sim um importante né esse diálogo com a comunidade com o pároco e quem sabe podermos estender as visitas né quando pudermos retornar as visitas presenciais fazermos essa visita então Tamires já está responsável por essa possível atividade lá que eu acho muito importante né começar com a comunidade dar luz a este acervo né então as meninas pesquisaram sim foram muito adiante né do que foi proposto mas sempre tangenciando né o ensino a pesquisa e no caso o meu meu caminho também dentro do doutorado né do que eu avancei nessa pesquisa sobre pintura de retratos né então sinteticamente a culpa também foi esses resultados também por conta do meu trabalho é bom moderadora obrigada professora vou abrir a palavra para o Sérgio de novo que eu pedi hoje vou fazer um comentário desculpa só que só para esclarecer também se alguém precisar de alguma coisa assim além de a gente puder ajudar porque as meninas estão aí estudando fazendo suas teses suas dissertações eu estou disponível aqui não tem nenhum problema quando tem contato comigo eu vou tomar meu NEPAC mas tem muita informação também posso fazer uma ajuda ficar disponível botar meu e-mail aí se quiser tiver algum problema pode entrar em contato tá Obrigada Sérgio Tamires também deixou o contato dele aqui o telefone o e-mail para se precisar de alguma coisa da pesquisa bem mais algum apontamento gente uma pergunta meninas querem falar mais alguma coisa eu posso falar eu queria só agradecer as minhas observações a ajuda a bibliografia tudo porque como eu disse é um trabalho que ainda está em andamento então tenho certeza que vai ser muito importante para mim não só como pesquisadora mas também como estudante e na minha carreira profissional também então só tenho a agradecer muito obrigada Entrou agora o professor Eduardo Duarte é assim Sérgio deixou agora o seu e-mail o otavo complemento bom escolhendo estou nas suas eu queria perguntar se alguém tem mais alguma coisa quer que eu encerre a gravação encerramos a gravação e depois caso alguém queira falar pode ser também acho que a gente já acho que todo mundo já perguntou todo mundo já falou o que tinha falar ao vivo as figurinhas já foram trocadas podemos encerrar por aqui então gente Marcia está sem microfone sim sim moderadora aqui então vamos encerrar essa parte da reunião agora a gente vai agradecer as meninas agradecer a Marta a Fátima a Marli pela oportunidade a parte esclarecedora dos novos projetos que estão surgindo espero todos no mestrado né vamos botar fogo no parquinho já que eu vou botar fogo no parquinho tu botou comigo agora vou ter que botar nos outros também vamos lá eu queria agradecer dar parabéns às meninas as pesquisas estão muito boas vocês têm muita informação mesmo no tempo de pandemia que a gente sabe que é mais difícil fazer pesquisa é mais difícil conseguir as coisas vocês né conseguiram na internet muita coisa essa é uma das vantagens que a gente tem né ter internet para a gente poder ter mais informações agradecemos as hemerotecas bibliotecas que tem tudo online algumas não mas né é fazer a nossa pesquisa andar pelo menos um pouco não ficar parada é aí vou só ler o último comentário aqui que o Sérgio é né na questão de investir em educação patrimonial né fazer os trabalhos voltados a isso é e boa tarde a todos foi mais uma tarde maravilhosa de sábado aprendendo mais um pouquinho pode finalizar eu só tenho a agradecer muitíssimo a riqueza das pesquisas né apresentar para vocês esses encaminhamentos da graduação de fato eu como professora incentivo sempre os alunos a continuarem os seus interesses né dentro das suas graduações diversas né e é isso a possibilidade de abrir portas abrir caminhos né para para que essa não se perca né esses acervos não se perca os interesses não se perca essa juventude juventude até mesmo dos temas né porque quanta coisa ainda falta ser amadurecida né então eu estou muito grata ao aceite dela ao desafio que eu coloquei e o aceite o resultado sempre é muito prazeroso muitíssimo obrigada em nome do projeto de extensão né passo a palavra agora a Fátima para também fazer o encerramento obrigada olha em nome do museu tá de toda equipe eu agradeço muitas meninas a Márcia também né por conduzir tão bem vocês foi ótima tarde parabéns a todas tá vocês brilharam mesmo viu e também os que participaram meu agradecimento em nome do museu e daqui a 15 dias estaremos de volta um abraço a todos sim 17 de julho estaremos com uma mesa sobre vitrais então espero todos vocês nesse mesmo link nesse mesmo canal até mais tchau tchau Obrigado.